Lá não há choro Alegria sem ir Os que morreram Em Jesus ressurgirão Teus limparados Meus olhos às lágrimas Lá não há choro Lá não há tristeza Nem há tristeza Tudo é paz Alegria sem ir Os que morreram Em Jesus ressurgirão Teus limparados Meus olhos às lágrimas Quando Cristo subiu aos céus Suas promessas nos deixou Irei aos céus Irei aos céus Namorada de meu Pai Lá não há choro Nem há tristeza Tudo ficará Tudo é paz Tudo é paz Alegria sem ir Alegria sem fim 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 E esta minha esperança Deus limparados Oh glória a Deus Teus olhos às lágrimas Os que morreram Os que morreram A minha esperança Está em Jesus E um dia Abraçar a minha querida mãe Os meus irmãos Que partiram primeiro A dimas Adidas Seu limparos Amém.